Fala galera, beleza? Estamos mais em um vídeo. Hoje estamos aqui no Roblox para mais um hobby, que o hobby de hoje vai ser escape da barbearia. Olha o que ele já tá falando. E esse cabeleireiro, ele tá fazendo caminho de rato nos cabelos dos clientes e eu não quero... E olha meu cabelo galera, como que está bonitinho. Eu não quero que ele corte meu cabelo não, eu tenho que fugir daqui antes que ele deixe meu cabelo todo esculhambado. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá. Olá meu bom garoto, sente aqui que eu vou cortar o seu cabelo. Calma aí moça, eu vou ali no banheiro, me espere. Tá bom, mas vá logo, veja aquele corte daquele cara ali que eu acabei de fazer, se não é bem legal, nova moda. É bem legal, é legal né, muito legal. Ei cara, não corte não, fuja logo daqui. Ok, eu vou fugir. Vou até o banheiro meu bom cabeleireiro rapidinho. Ah, mas não demore. Tá bom, vamos é nos mandar daqui, Sarah aqui. Oxe, meu cabelinho lindo, lisinho. Olha meu tupetinho que eu fiz hoje de manhã. Eu vou é me mandar daqui, não vou deixar ele cortar não. Se fosse pelo menos um cabeleireiro profissional... Ai, eu deixava cortar né, porque ele tá meio grande meu cabelo, mas depois eu corto. Ele encheu de armadilha aqui pra ninguém fugir. É, essas armadilhas são pentes. Os pentes devem estar cheios de piolho, então por isso que a gente morre. Meu Deus, não quero encostar com minha roupa nesses pentes. Ah, pronto. Olha, mais um cliente dele. Ele gosta de deixar as pessoas calvo. Olha, ele falou, use o cabelo do manequim pra evitar essa pilha de cabelo sujo. Vamos lá né. Galera, esses cabelos aqui tá parecendo palha. Aqueles matam quando fica seco. E olha, e esse cabelo do manequim, parece da Rapunzel hein. Então vamos lá, pulou. Meu Deus, cabelo grande hein. Nossa, nunca vi um cabelo tão grande. Vou pular aqui pra ver se tem alguma coisa nessa porta. Nada. E agora galera, como que a gente volta? Eu sou pró, voltei facinho. É, vamos descer por esse cabelo que parece uma... Eita, mais um cara. Senhor, você está muito bonitão com esse cabelo hein. Então faça no seu também. Não, não, não. Calma aí, pega lá o cabelo e coloca em sua cola. Passa cola que devolve. Bora. Ah, esse spray aqui galera, tá parecendo uma espumona. Olha isso, vamos passar. O bicho tá ali. Vai e passei. Ó. Meu Deus, que isso. Olá garota, então você voltou pra fazer o seu corte? Só estou terminando desse cara aqui. Veja como está bonito. Ah, tá lindo. Olha isso galera. Eita, deixa eu falar com esse moço aqui. Meu cabelo. O que que esse cara fez com meu cabelo? Esse cabeleireiro aqui tá louco garoto. Fuja dele. Tá. Eu não encontrei o banheiro ainda. Eu vou procurar de novo. Olha, tem uma saída de incêndio. Oxi. Ele trancou. Então vamos ter que ir por aqui mesmo. Lá está ele. Será que ele vai... Será que ele vai descobrir que a gente tá tentando escapar dele? Não sei galera. Ó. Eita. É uma máquina. É. Meu Deus. É um secador isso aqui na verdade. Não é uma máquina. É. Essa moça aqui não tá tão linda assim não. Cortou tanto que ficou só na pele. Até a pele cortou. Olha esse preenchimento labial. Meu Deus. E não se esquece que é muito importante vocês deixarem o seu like e se inscrever no canal. Vamos passar, né? Por esse oceano roxo. Você cortaria o seu cabelo nesse cabeleireiro? Deixa aqui nos comentários. Ai tá. Quase hein. Quase caí. Adeus moça feia. É. Agora é chapinha quente. É uma pranchinha. É. Algum chama de chapinha. Eu não quero passar chapinha no meu cabelo que já está bonito. Bem na pontinha. É. Garoto é inteligente, hein? É. Vai. Pulei. Aqui também tá trancado. O único jeito vai ser subir por aqui. Ah, de novo. Agora nós temos que escolher o verdadeiro. Esse aqui. Ah. É o amarelo. É o da Rapunzel. Vamos lá. Pulou. Isso. Agora não deve ser o amarelo. E com certeza deve ser esse aqui. Não. Não. É aquele que a gente já tentou. Então é esse. Agora não é esse. É agora esse cabelo. Ou pode ser uma pegadinha. Não. Não é uma pegadinha. Agora vai ser o da Rapunzel. Rapunzel. Calma. Ah. É o da Rapunzel. Vamos pular. Um. Dois. Três. Ah. Eu sabia. Eu vi no futuro. Uma caixa de perucas. E essas aqui não estão direito não, hein? Acho que os caras não colocam direito aquelas ali não. Eu acho que eles fazem aqueles caminhos de rato na cabeça da pessoa. Deixa a pessoa calva e vende a peruca deles. Tá. Então vamos lá. Pulando. Temos que escalar lá pra cima. Ah. Chegamos. Vamos lá. Passando. Tá. Agora estamos aqui numa tesoura. Temos que fazer parkour nesses maniquins. Senão a gente vai cair lá pra baixo. Porque, ó. Se já tá escuro é porque é alto. Então, ó. Eita. Coitado do cara. Agora vamos ter que fazer o quê? Parece um cabelo de um palhaço. Olha isso. Será que ele deve estar me esperando? Então, vamos lá. Subindo. Subindo. Olha esse tobogã gigante. Vai. De primeira, galera. Giramos igual o pião, mas chegamos de primeira. Ué, voltamos pro início? Vamos, vamos pegar a escada aí de incêndio. Ele deve estar falando a saída de incêndio. Vamos ver o que ele tá falando. Garoto, você já conseguiu ir no banheiro? Ainda não. Confiei-me. O melhor barrabeiro da cidade. Claro que sim. Calma aí. Só vou ali rapidinho. Agora corre, galera. Se ele me viu, agora é só correr. Ah. Eita. Agora é máquina. Meu Deus. Parece uns trator. Min trator. Será que dá pra gente pular em cima delas? É. Dá não. Ah. Peguei fogo. Temos que ver o melhor caminho pra gente fazer. Por aqui. Ai. 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 Quase, hein. Foi quase. Agora é por aqui. Essa porta está trancada. Vamos pela janela. Vamos lá. Tá bom, senhor calvão. Eita. Pelo menos já estamos fora. É. Se eu pular aqui, ai minha perna já era, né? Minhas duas pernas. Eu acho que eu estou chegando no final, hein? Caminhe com cuidado através desse poste de telefone. Tá bom, né? Pulou. Seria no fio. Eita. Quase, hein? Aleluia. Pentes de máquina. Ó. Pulou. É. Se pular, você já morre logo. É esse pente aqui que o barbeiro usa. Por isso que tem um monte dele. Ah. Chegamos, galera. Meu Deus. Agora o bicho está com um machado para cortar meu cabelo. Precisa de se barbear? Sente-se. Mas como que eu vou me barbear se eu sou uma criança e eu nem tenho barba? Mas eu posso tirar o couro da sua cara. Eu não saio. Vou correr. Ah. Ah. Eu vou é fugir daqui, galera. Ele falou mais grosso. A voz dele era bem fina, mas agora ele falou grosso. Eita. Ah. O escapador. O cara mais pró de hobby. Então, vamos continuar. Vai. Foi. Vamos ver essa porta. Não. Meu Deus, galera. Eu pensei que a gente ia sair, mas a gente estava fora. Agora voltou para dentro de novo. Vamos. Agora pulou nesse. Ah. A menina conseguiu, né? É. Tudo bem. Mas vamos lá. Pulou. Abriu a porta. Abri. Pega o checkpoint e não pula na tesoura. Porque se a gente pular, nosso cabelo também vai ser cortado junto. A tesoura está muito afiada. Vamos finalmente escapar desse lugar. Aê. Adeus. Olha o barbeador. O que ele deve estar falando? Depois disso eu não vou cortar meu cabelo nunca mais. Olha ele. Ele está esperando a gente voltar do banheiro. Vamos lá, né? Tem uma garota que conseguiu também, né? Depois de quase morrer calvo, eu vou descansar. Boa noite. E aí